A maior franquia da rede fast food do McDonald's, a Arcos Dourados, terá de pagar uma indenização de 7 milhões e meio por ano por dano moral coletivo. A decisão é da 11ª Vara do Trabalho do Recife e é válida para todo o território nacional. A Arcos Dourados tem 600 lojas espalhadas pelo Brasil e emprega 42 mil trabalhadores. Calazans, essa luta começou aqui em São Paulo a partir do Sintoresp. É, já vem de longe essa luta, né? Então, o que é isso? A McDonald's achou por bem estabelecer uma jornada que não é contemplada pela nossa CNT e contou com o auxílio aí de um sindicato que surgiu exatamente para fazer esse papel aí, né? Então, a nossa legislação não permite que o empregado fique à disposição da empresa sem receber. E o que ele estava fazendo era isso, usando o funcionário no momento de pico e ele recebia só aquelas horas em que ele trabalhava e ao final do mês, então, ele tinha uma remuneração muito aquém do salário mínimo. Nós compilamos e enviamos ao Ministério Público e à Delegacia Regional do Trabalho. No primeiro momento, essa ação conjunta surtiu um resultado, onde foi chamado por via dessas autoridades o McDonald's, mas na via judicial, o judiciário entendeu não pertinente as alegações, achando que aquele tipo de jornada até, de certa forma, ajudaria os trabalhadores. Ou seja, uma jornada que faria pagar R$ 100, R$ 200 por mês, ajudaria os trabalhadores. Esse foi o entendimento do judiciário paulista. Como nós estávamos achando que essa situação perduraria de uma forma quase que permanente aqui na nossa região, nós passamos a fazer um outro tipo de denúncia, pensando em aumentar isso para o Brasil todo. Como nós fizemos, nós fizemos um vídeo denominado Jornada Criminosa. Esse vídeo fez uma denúncia por completo, desde o começo até o fim. E mais, nós ajudamos em tese quase 40 mil trabalhadores. Poucas políticas públicas no nosso país têm essa efetividade. Poucas políticas públicas no nosso país têm essa efetividade. Poucas políticas públicas no nosso país têm essa efetividade.